Esse trem atrasa? Olha ele chegando aí em Riba da Hora Mas é quando, Riba Mar? Esse é o de onde, um? Peguei o trem em Teresina Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração Trem da noz, naquelas branha Soltando brasa, comendo lenha Comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Bom dia, Caxias Terra morena de Gonçalves Dias Dona senhora, avisa pra saudade Aqui eu tô muito avejado Dessa vez não vou ficar Trem da noz, naquelas branha Soltando brasa, comendo lenha Comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Boa tarde, Caxias Boa tarde, Caxias Boa tarde, Caxias Do folclor e do catimbol Gostei de ver Cabrochas de bom trato Vendendo aos passageiros de comer Mostrando o prato Trem da noz, naquelas branha Soltando brasa Soltando brasa Soltando brasa, comendo lenha Comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Alô, corota Os cearenses acabam de chegar Meus irmãos, uma safra bem feliz Vocês vão para a pedreira Que eu vou pra São Luís No trem da noz, naquelas branha Soltando brasa, comendo lenha Comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa Peguei o trem, Terezinha Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração Trem da noz, naquelas branha Soltando brasa, comendo lenha Comendo lenha e soltando brasa Tanto queima como atrasa 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 Obrigado.